Fala, pessoal! Duas informações importantes sobre o Inter nesta segunda-feira. A primeira delas é em relação ao meia-maurício. Como vocês sabem, o jogador saiu com desconforto no joelho na vitória do Inter contra o Goiás neste domingo e passará por exames nesta segunda-feira. Maurício, então, passará por exames no joelho para saber se há lesão ou somente um desconforto. No momento, o atleta é dúvida para a partida contra o Botafogo e, consequentemente, para os próximos confrontos do Internacional. Até o final do dia de hoje, nós devemos ter a informação oficial por parte do clube da real situação de Maurício. Lembrando que ele é um jogador que está sendo muito valorizado pelo técnico Mano Menezes e muito importante nesta campanha que o Inter vem fazendo de vice-líder do Campeonato Brasileiro. E antes da próxima informação, deixa eu te fazer um convite. Se tu gosta de apostar, se tu gosta de dar mais emoção nas coisas, assistindo aquela partida de futebol, de vôlei, de basquete, de tênis, enfim, entra lá na KTO, kto.com, cria tua conta usando o código LENON. Só na hora do cadastro colocar meu nome ali em cupom de bônus para tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito. É barbadinha na faixa, não tem mistério. É só usar o código LENON por lá. E a informação agora é sobre o atacante Pedro Henrique. Ele que chegou sem ser conhecido por praticamente todo mundo. Ninguém sabia quem era Pedro Henrique. Ninguém acompanhava, ou quase ninguém, acompanhava o futebol turco. Chegou com muita desconfiança por parte da torcida e também por parte da imprensa e hoje um dos jogadores mais importantes do clube. Eu arrisco dizer que é a grande surpresa do Internacional nesta temporada. Pois bem, diante disso, Pedro Henrique vem se valorizando e vem despertando interesse de outros clubes. No momento, o atleta tem sondagens de três clubes. Flamengo, Fluminense e um clube da Malásia. Mas é importante destacar que sondagem é diferente de proposta. Sondagem é somente interesse. Proposta é papel timbrado. O clube chega e oferece o que pode ou o que quer pelo atleta. No momento, o atleta tem somente sondagens. O que o Pedro Henrique diz sobre isso? O jogador diz que está feliz no Internacional. Não é segredo para ninguém que ele é colorado desde criança e está realizando um sonho. Porém, também na semana passada, ele disse que se chegar proposta, ele irá sentar e conversar. Ou seja, ele não descarta, pelo menos a conversa, até para não fechar portas. Pedro Henrique, que tem contrato com o Inter, até junho de 2024. Já a diretora do Internacional tem muita confiança que o atleta siga para a próxima temporada. Primeiramente pela identificação que ele tem pelo clube. Também por ele estar sendo muito valorizado pelo técnico Mano Menezes. E também a diretora do Inter vê ele como peça essencial para a disputa da Libertadores 2023. Aliás, não somente a direção do Inter. O técnico Mano Menezes também não quer perder o atleta. O que pode pesar contra o Inter neste momento é justamente o fator financeiro. Como o Pedro Henrique chegou no clube com toda uma desconfiança, sem ter o status de um grande atleta, de um medalhão, como a gente diz no futebol, ele está longe de ter um dos maiores salários do Internacional. Conforme alguns colegas de imprensa, o Flamengo, inclusive, teria já feito um aceno para pagar o dobro do salário que ele atualmente recebe no clube. Realmente, se chegar proposta oficial do Flamengo, que eu acredito que é o maior concorrente neste caso, afinal é o clube que tem mais dinheiro entre todos os interessados até o momento, o Inter deve fazer um movimento muito forte para dar uma valorização salarial para o jogador. Porque eu vejo assim, apesar do atleta ser colorado desde criança, estar realizando um sonho de infância, ele é profissional. E todo profissional pensa também no bolso. Então, acredito que o Inter já deve fazer, pelo menos, começar uma movimentação, uma negociação, para já dar uma valorização salarial para o jogador, para não correr riscos logo mais no final da temporada, quando a janela estiver aberta, quando o mercado estiver aquecido. E acredito que aí realmente o Flamengo virá com proposta oficial, e aí pode preocupar o Internacional. Mas neste momento, o que há é uma confiança por parte da diretoria do Inter, e uma identificação muito grande por parte de Pedro Henrique, que, apesar disso, não fecha portas e diz que irá conversar com a diretoria do Inter, e também com os clubes interessados. Mas eu quero a tua participação por aqui. Comenta aqui embaixo. Pedro Henrique ou Wanderson? Quem deve ser o titular do Internacional? Ou talvez os dois juntos? Aí quem sairia do time? Comenta aqui embaixo. Vamos trocar essa ideia por aqui. E não te esquece, se tu gosta desse tipo de vídeo, se tu gosta de te manter sempre muito bem informado, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.